Amor da minha vida Fica a cara e encosta que a vida é bem assim Quando eu cheguei no baile eu comecei a procurar Eu toquei numa mina, mas não era tal gata As adimas que rolam é junto mas não tem fim Eu lembro dos momentos que você dizia assim Que amar é viver, vivo porque eu amo você Você me abandonou, isso que me faz sofrer Já fiz o meu apelo e pedi pra voltar Dá uma foto sua pra sempre vou recordar Amor da minha vida, você me arrasou Acabou com o amor e não com o nosso amor Mas se for atrás de você, não tenta dominar Você me abandonou por causa de provocar Mas acho que é a solução e que a pau é fugir Me liga a cara e encosta que a vida é bem assim Se tu ama dá valor, se não gosta dá um jeito Um sonho tão bonito se tornou um pesadelo Quando estou com você, você me faz delirar Essa noite tive um sonho que nós fomos viajar Você me abandonou por causa de provocar Você estava nua, eu lada no lençol A vida é bem assim, é amar e ser amado Fechamos um em cada, para todos não doar Amor da minha vida, você me arrasou Acabou com o namoro, terminou com o nosso amor Mas se for atrás de você, tô tentando me humilhar Você me abandonou por causa de provocar A vida é bem assim, é amar e ser amado Fechamos um recado para todos namorados A vida é bem assim, é amar e ser amado Fechamos um recado para todos namorados 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 Deixamos um recado para todos os namorados